Por que é tão importante a terapia para fortalecer a autoestima? A autoestima desempenha um papel fundamental em nossas vidas, influenciando na nossa percepção de nós mesmos, nossa confiança e nosso bem-estar emocional. No entanto, muitas vezes enfrentamos desafios que se abalam a nossa autoestima, seja devido às experiências passadas, pressões sociais ou autoimagem negativa. Nesse assunto, a terapia emerge como uma ferramenta poderosa para ajudar a fortalecer e cultivar uma autoestima saudável. Ao fornecer um espaço seguro e apoio profissional, a terapia pode desempenhar um papel transformador, permitindo que os indivíduos se compreendam melhor e se desenvolva um relacionamento mais saudável consigo mesmo. Meu nome é Elisandra, sou psicóloga da Clínica Cazuli, e hoje vamos falar sobre a importância da terapia para pessoas que sofrem com insegurança, têm dificuldades para se valorizar. Muitas pessoas enfrentam o desafio de uma autoestima fragilizada, o que pode resultar em sentimentos de desvalorização, insegurança e dificuldades nos relacionamentos pessoais, como também profissionais. Essa falta de confiança em si mesmo pode surgir de experiências passadas dolorosas, comparação constante com os outros ou expectativas irreais de perfeição. A baixa autoestima pode causar um ciclo de autocrítica constante, ansiedade, depressão e até mesmo isolamento emocional. As pessoas podem se sentir presas em pensamentos negativos sobre si mesmas, lutando para aceitar e amar a si mesma. O caminho é buscar se valorizar, mais confiança e conseguir resolver os problemas com mais clareza. Como faço para buscar ajuda para trabalhar essa insegurança em mim? Não consigo melhorar minha autoestima. Não é tão fácil reconhecer que precisa de ajuda para melhorar a insegurança, confiança e autoestima. Será que a terapia pode oferecer um ambiente seguro e acolhedor para explorar nossas crenças negativas, mudar padrões de pensamentos prejudiciais e desenvolver uma autoimagem mais positiva? Estudos demonstraram que a terapia pode ser eficaz no tratamento de problemas relacionados à autoestima, como depressão, ansiedade e transtornos de imagem corporal. A terapia oferece um ambiente seguro e acolhedor. A autoestima é um aspecto fundamental na nossa saúde, tanto mental como emocional. No entanto, existem várias razões que podem levar ao enfraquecimento dessa autoestima e as consequências dessa condição podem ser bastante significativas. O perfeccionismo extremo, que é buscar constantemente a perfeição e quando estabelecemos padrões irrealistas e nos criticamos severamente por não atingi-los. A tendência de se comparar frequentemente e se concentrar nas conquistas e aparência dos outros pode levar a se sentir que não estamos à altura e que somos inferiores. As críticas constantes, como mensagens negativas repetidas, seja por pais, familiares e amigos, também podem contribuir para uma autoestima ruim. A falta de reconhecimento e validação também pode prejudicar. As consequências de ser muito perfeccionista, comparação injusta, críticas sobre si mesmo podem levar à falta de confiança e insegurança em relação às próprias habilidades. Dificuldades em estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Isolamento social e sensação de estar excluído. Dificuldades em expressar opiniões e assertividade. Autocrítica constante e tendência de se culpar por falhas também podem prejudicar a autoestima. O baixo desempenho acadêmico e profissional devido à falta de motivação. A dependência excessiva da aprovação e validação dos outros. Baixa qualidade de vida e dificuldade em alcançar metas pessoais. Se uma pessoa com baixa autoestima não buscar o tratamento ou medidas preventivas, podem enfrentar consequências como isolamento social, a depressão, a ansiedade, o baixo desempenho acadêmico e profissional, relacionamentos insatisfatórios, a autossabotagem e uma diminuição geral na qualidade da vida. É importante procurar ajuda para lidar com a baixa autoestima, pois é possível melhorar a autoconfiança, o bem-estar emocional e a satisfação pessoal. A baixa autoestima tem reflexos significativos em diversas áreas da vida. Ela pode afetar negativamente os relacionamentos, dificultando a confiança e a expressão de necessidades. No âmbito profissional, a falta de confiança em si mesmo pode limitar o desempenho e o crescimento na carreira. Além disso, a saúde mental pode ser afetada, aumentando a vulnerabilidade a problemas como a ansiedade e a depressão. A autoimagem e o autocuidado também podem ser prejudicados, levando à negligência pessoal e comportamentos prejudiciais à saúde. A baixa autoestima pode impedir a busca de oportunidades e conquistas, criando assim um ciclo de autossabotagem. Todos esses fatores contribuem para um bem-estar emocional comprometido. Reconhecer esses reflexos é crucial e buscar apoio à terapia e estratégias de autodesenvolvimento são passos importantes para melhorar a autoestima e a qualidade de vida. Em relação à psicoterapia, é um processo de apoio emocional e crescimento pessoal, que pode ajudar você a melhorar a sua baixa autoestima, aumentar a sua confiança e a melhoria nos relacionamentos interpessoais. Comente aqui embaixo se você tem baixa autoestima que eu vou ler e responder. Nesse caso, o profissional mais indicado para fazer a sua avaliação é um psicólogo especialista, especialmente um terapeuta cognitivo-comportamental. E me permita aqui sugerir os profissionais da Clínica Cazu. Lá tem os profissionais especialistas que compõem o nosso time e a formação deles. Todos nós somos terapeutas cognitivo-comportamentais. Enfim, existe tratamento, o tratamento é eficaz, o tratamento é efetivo. E você mesmo passando por isso, é possível ter uma vida com qualidade, é possível ser tratado, é possível ser feliz, é possível se livrar disso que te traz prejuízo. Então não deixe de buscar ajuda e buscar a sua melhoria. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, curte esse vídeo e fique à vontade para compartilhar com seus amigos e com seus familiares. A nossa intenção é produzir um conteúdo de qualidade, uma informação relevante, que vai ajudar você e as pessoas que você mais gosta. Obrigado pela companhia e você pode interagir comigo aqui, pelos comentários desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!